Música Oi gente, tudo bom com vocês? Desde quando eu tive queda e perdi uma boa parte do meu cabelo, eu tenho procurado produtinhos pra dar uma encorpada no cabelo, né? Ainda que eu ainda tenho muito cabelo ainda, mas por eu ter tido queda e por eu fazer química também, eu tenho procurado produtos assim, com esse intuito de dar uma encorpada no cabelo. E eu tava no supermercado e uma linha me chamou muito a atenção, principalmente por ser baratinha e por prometer aqui fios mais encorpados, tá? Esse vídeo é uma resenha dessa linha aqui da Monange, na verdade shampoo e condicionador, infelizmente essa linha não tem máscara e nem creme pra pentear. Esse vídeo não é público, eu comprei, tá? Eu paguei uma média de 5 reais cada um, bem baratinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Com esse tipo de dica pra deixar os fios mais encorpados, deixa o seu likezinho que assim eu trago mais sempre quando tiver uma novidade. E se você tá chegando aqui agora, se inscreva aqui no meu canal, vou acompanhar todas as novidades e me deixar feliz. Bom, então eu vou começar falando do shampoo aqui, né? Essa linha chama Monange, fios mais encorpados. Aqui ele promete aumentar a espessura dos fios e proteger os fios contra a quebra. Ele é um shampoo sem sal e ele contém proteína de soja. E aqui ele diz assim, com proteína de soja, a linha Monange, fios mais encorpados, recupera a espessura dos fios, além de proteger duas vezes mais contra a quebra, deixando os cabelos mais fortes e hidratados. Então eu comecei usando o shampoo, lavando meu cabelo duas vezes com o shampoo. Tem um cheirinho bem gostoso, ele é branquinho. Opa! Ele é branquinho assim, ó. Bem cremosinho. Eu amei o cheiro dele, muito gostoso, né? Eu gostei pelo menos. E depois do shampoo eu apliquei o condicionador. Eu nunca lavo meu cabelo só com shampoo e condicionador, eu sempre coloco uma máscara depois do shampoo. Mas pra eu ser fiel a essa resenha, então eu só lavei meu cabelo com shampoo e condicionador, né? Nas próximas vezes eu vou usar máscara. Mas como eu tava testando somente esses dois, assim, pra ver se dava uma encorpada mesmo no cabelo, então eu já passei pro condicionador. Então o condicionador, ele contém a mesma coisa com o shampoo, proteína de soja. Ele é bem consistente, ó, tá vendo? Ó, não é ralo. Aí eu passei por todo o comprimento e pontas. Eu deixei ali por uns 5 minutos, que foi o tempo de eu tomar meu banho. Aí enquanto eu tomava meu banho, eu deixei agindo o condicionador. Eu acredito que tenha dado ali mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu senti sim meu cabelo, assim, mais encorpado. Você sente, assim, quando você passa a mão, você sente que parece que seu cabelo, assim, tá mais cheio. Só não senti que o cabelo ficou muito hidratado. Eu acredito por eu não ter usado máscara, né? Acho que meu cabelo já acostumou com esse negócio de shampoo e máscara e depois o condicionador, né? Mas, em compensação, a deixar os fios mais encorpados, eu achei que sim, que deixa realmente os fios mais encorpados. É claro que não faz aquele milagre, assim, logo na primeira vez que você usa, né, gente? Então, se você tá procurando aí uma linha baratinha, com esse intuito mesmo, essa aí é a minha dica. É bem baratinho, bem fácil de encontrar. Eu comprei em supermercado, então, bem facinho de achar. E ficaria muito melhor ainda se a Monange criasse uma máscara também, né, gente? Seria muito bom se tivesse máscara e creme pra pentear também, pra usar a linha completa. Mas só se tivesse máscara, eu ia gostar mais ainda, porque as máscaras da Monange são baratinhas e são muito boas. Então, só faltava isso. Deixa o seu likezinho se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de dica. Se inscreva aqui no canal também pra acompanhar todas as novidades e pra me deixar feliz. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!